Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, grátis, grátis, mais evento grátis, com mais itens grátis chegando. A Activision tá tão boazinha que eu tô até achando estranho, galera. Tô com uma pulga atrás da orelha, mas bora conferir, tá? Bom, primeiro lugar tá bem aqui, tá gente? O evento ele vai se chamar Perseguição. Ele vai ser um novo evento temático. Vai ser na pegada do Cavaleiros Dividido, tá? Toda temporada, como vocês sabem, a gente tem um evento diferente, né? Que tem bastante coisa grátis, que é o mais legal de tudo, né? Então, gente, esse evento ele tá pra chegar aí agora na segunda temporada, só que a gente não sabe o dia exato. Então pode ser semana que vem ou de repente a próxima, né? Eu vou dar um zoom aqui e vou mostrar que ali tem um personagem grátis, gente. Bora conferir comigo, gente. Pegar o celularzinho aqui, bora dar um zoom. E tá bem aqui, rapaziada, o personagem que tá pra vir grátis. Ele é um Special Ops, porém, ele é aquele Special Ops que saiu no vazamento, com aquela camuflagem de guerra. Então assim, gente, o que eu gostei no Special Ops é que a camuflagem dele é de guerra. Eu gosto muito de skin raiz, skin de guerra. Então, esse tipo de camuflagem é a minha cara, tá, gente? Mas se a gente voltar aqui e dar um zoom ali, ó, parece que é uma espécie de roleta, né? Como vocês podem ver. Então seria basicamente, será que é uma roleta de crédito? Como que vai funcionar isso? Né, gente? Então parece que é um evento que vai ser bem legal, mas é um evento diferente. Então vamos ver como vai ser. Aqui, gente, vou dar um zoom aqui mais pra cá. Que ali dá pra vocês verem que tem uma Type 25 épica, tem um cartão de XP e tem ali um chaveirinho épico. O resto é tudo raridade normal, né, gente? Porque, tipo, é um evento grátis e tal, sabe como é que é? Bem que eles podiam dar alguma coisa lendária. Mas, gente, essa temporada tá tão boa que nem tenho o que reclamar, né, gente? Fala sério. Tá tanta coisa grátis que, pô, eu tô feliz demais. Porque, gente, quantos personagens a gente já ganhou grátis? Esse daí é o Special Ops. A gente já tem o Salazar, que tá lá na loja de crédito. A gente teve a Cherry. A gente tem a Alice, Anjo da Morte. Poxa, galera, eu acho que foi uma das temporadas que mais veio, sem dúvida, personagem grátis, gente. Eu tô até surpreso com tamanha bondade da Activision, tá? Mas, gente, esse evento aí parece que vai ser bem legal, tá? É um evento temático, como vocês podem ver. E eu acho que vai ser bem maneiro de fazer, tá, gente? Aí deixa no comentário o que vocês acharam. Agora, de recompensa, só de ter uma Type 25 épica e ter o Special Ops, né, que é um personagem legal com a skin raiz, vai ser bem maneiro, tá? Então, mais itens grátis chegando pra gente, tá? Agora, vamos ver aí como que vai ser, né, com esse evento aí chamado Perseguição. Se vai ser fácil ou não, eu ensino pra vocês. Então, galera, é só esperar chegar. Qual semana que vem ou a próxima, acredito eu, que já esteja chegando, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Ótima tarde pra todo mundo. Tamo junto. E antes de finalizar, vou até dar um zoom aqui, tá, gente? Pra vocês verem aí a Type 25. Mas parece que essa skin tá bem bonita, tá? A qualidade não tá muito boa, vai dando zoom, mas parece que tá bem bonita, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Obrigado, de coração, por todo mundo que colou na live e me desejou feliz aniversário. Galera, eu devo tudo a vocês. Se não são vocês, eu não sou ninguém, tá? Então, qualquer pessoa que grava, gera conteúdo, independente de ser grande ou pequeno, a gente não é ninguém. A gente deve tudo a vocês, galera. Então, não importa se a pessoa é gigantesca ou ela é pequenininha. Ela deve tudo a vocês. Se não é vocês, a gente não é nada. Então, a gente é alguma coisa graças a vocês, tá, gente? Então, obrigado de coração. Tamo junto e é nóis!